A gente vai ver agora imagens da onda gigante provocada por esse terremoto. Imagens realmente impressionantes. O tsunami arrastou carros, vários carros, varreu cidades na província de Miyagi, que é justamente onde foi nas proximidades do epicentro desse terremoto. O que ocorreu por volta de duas, às duas e quarenta e seis da tarde. O Japão atingiu praticamente todo o país. Aqui no sul do Japão, aqui em Tuoto, onde eu estou, os prédios também balançaram. A destruição foi muito grande por essa onda gigante. Pessoas ficaram presas no alto dos prédios. Em Tóquio o transporte parou, o trem bala não funciona em todo o país. Usinas atômicas foram atingidas e agora há pouco o governo japonês decretou o estado de emergência porque o sistema de resfriamento de uma delas falhou. Portanto, o país ainda está lutando, ainda está se recuperando, ainda está tentando entender tudo o que aconteceu nesta tarde aqui, madrugada, no Brasil. Renato, Renata. Existem muitos tremores secundários também, né, Covalho?